Então vamos lá. Eu vou começar nesse pacotinho pequenininho. Foram produtos assim de papelaria, que eu tô amando. Eu comecei a fazer faculdade de novo agora, então eu decidi comprar alguns produtinhos. Deixa eu abrir aqui pra vocês. E aí, eu vou pegar duas canetinhas. E aí, eu vou pegar uma canetinha. E aí, eu vou pegar duas canetinhas. Então, eu vou pegar uma caneta. Essa daqui também é marca-texto. Deixa eu estar focando aí pra vocês. E duas lapiseiras. Aqui, ó. Vou pegar uma folha pra gente poder ver como que esses produtos funcionam. E aí, eu vou pegar uma folha pra gente que vai fazer. E aí, eu vou pegar uma folha pra gente. E agora a gente vai falar da loja Grafite É uma loja aqui do Brasil mesmo Deixa eu explicar pra vocês Eu comecei a fazer faculdade de novo E eu voltei então nesse mundo aí de estudante, gente Eu voltei a comprar caderno, caneta Por isso eu mostrei aquela primeira comprinha Com artigos de papilaria Que estão aqui Deixa eu deixar ele aqui de novo Porque agora a gente vai E vou montar aqui nessa minha mesinha Depois eu vou mostrar essa escrivaninha pra vocês Vou montar aqui um cantinho de estudos Porque eu comecei essa faculdade EAD E eu preciso me policiar pra estudar todo dia Pra ter aquela Aquela rotina de estudo legal Então assim Quero mostrar isso pra vocês Se vocês gostarem de ver também Estilo estúdio vlog, sabe? Eu acho muito legal Eu acho esses vídeos muito assim calmantes Deixam a gente mais incentivados a estudar também E por isso eu comecei a montar aí Deixa eu só tirar esses negocinho aqui de trás Onde tem medo de cair? Comecei a montar então Tudo de novo pra eu poder estudar Muito tempo eu fui Ó Aqui foi a papelaria que eu comprei Chama Grafite Tá? Eu vou deixar o endereço deles pra vocês direitinho Pra todo mundo conhecer Muito caprichosos Eu amei Eu comprei Alguns itens aí pra Pra decorar Fazer uns resumos legais Né? Esses aqui É... São... São decorativos, tá? É pra fazer... Eu esqueci o nome, gente Que esse povo dá Mas é pra criar títulos legais É pra fazer marcações bonitinhas Eu gosto de fazer resumos organizadinhos Acho que fica muito bonitinho E vou mostrando isso pra vocês Se vocês gostarem desse tipo De conteúdo Deixa eu tirar tudo Depois eu coloco de volta Eu vou precisar organizar Comprar, assim, os organizadores aqui Pra minha... Pra minha escrivaninha Tá, ó São assim Veio com... Cinco pecinhas Eu vou deixar o preço passando aqui do lado pra vocês Uma graça Só pra gente decorar, né? Pra gente estudar É... Com mais vontade Fazer o estudo ficar uma coisa legal E eu acho que quando eu faço resumos Das matérias Minha cabeça entende melhor E agora vamos lá Eu entrei mais coisa pra escrever Veio embaladinha assim Não, mas eu abri ontem Aí que eu dei uma colinha aqui Mas eles são muito caprichosos Tá bem muito fácil E aqui veio basicamente O seguinte Um clipezinho de brinde Que é uma graça Me mandaram de brinde Essa gracinha Vou colocar aqui Vocês acreditam que eu não tenho bolsinha Em estojinho pra lá? Comprei esse monte de coisa E não tenho onde guardar Esse aqui Deixa eu testar aqui atrás Ah, não Ai, que fofo, gente Talita, seja bem-vinda Esperamos que goste Equipe Grafite Amei! Que fofo Eu vou testar depois pra vocês também É um marca texto Né? Um textiline Então os pastéis Os que eu comprei antes também São os pastéis Tá? Tentei não repetir cores Este é o azul Veio um lilás E um rosas E um rosas São da Faber-Castell Tá? Depois, gente Eu testo pra vocês Senão o vídeo vai ficar de perfeito Eu comprei aqui Essas canetinhas São canetas pretas Ó, mentira Essa é preta Essa é aço Essa é roxa É... Caneta Sis Expiro 07 O que eu mais achei legal É que ela vem com uma proteção De um gel Na pontinha dela Olha Todas vieram com isso Tá? Depois eu testo pra vocês Essas aqui são basicamente pra Ou pra escrever, né? Sobre o resumo em geral E pra contornar Aqueles títulos legais Que a gente vê por aí Tem muito Instagram de estudos Que tem esses títulos Depois eu vou fazer um Pra vocês verem Mais ou menos Mais ou menos Como eu vou usar Como é que vai funcionar Essas canetas Esse lápis veio de brinde É um lápis comum de escrever Veio de brinde Da Tilibra Uma estampa muito bonitinha É muito bom ter material assim Pra estudar, gente É... Incentiva, gente Lógico que não é É... Fundamental Isso não é essencial Pra estudar, tá? Você consegue estudar Com coisas bem simples E baratinhas Falando em coisas baratinhas Eu vou deixar o preço de tudo Passando aqui Essa é a caneta branca Pra criar detalhes É uma Jelly Hole Tá? É pra fazer detalhes Olha Depois eu vou montar Um resumo legal aí Pra vocês E aqui Também com uma proteçãozinha Na ponta, ó Vamos tirar Essa proteçãozinha aqui Achei muito legal isso Pra essa caneta Pilot Poplol 07 Vou deixar aqui de volta Na hora que eu for usando tudo Eu mostro pra vocês Os valores estão passando aí Essa caneta aqui É lilás, tá? A tinta aqui, ó Beleza Agora O mais esperado De todos Que eu visto aqui E eu amei Eu sou a louca Dos cadernos Gente, eu amo Comprar caderno E Só que eu tenho Uma péssima mania Igual agora Eu tô usando um caderno De dez matérias Pra estudar Pra faculdade E um curso livre Que eu tô fazendo Por fora Porém Eu me perco muito Porque eu começo A escrever na primeira matéria Depois eu pulo pra segunda Pra falar de outro assunto E tá ficando super confuso Por isso eu comprei Esse caderno Pra me organizar Se vocês quiserem Saber mais sobre ele Depois eu Faço um vídeo Só mostrando Só falando deles Eu vou abrir aqui Só pra gente ver Por alto Mais ou menos Porque o vídeo Vai ficar gigantesco Já Com essas contas Mas vou só Pra mostrar pra vocês Aqui Do que que se trata Esse caderno Inteligente Muito, muito interessante Existem de várias Estampas Tá Aqui hoje vai ser Só pra gente Ver por alto Aí Ó Você tem como Ir montando Se organizando Já vem com Calendário E o mais legal É isso aqui Você solta a folha Faz o que você Quer fazer Escreve o que você Quer escrever E depois Você vem Ó Eu achei isso O máximo Tá Isso acontece com A capa Também Tá Tem como Remover Tá Tá Tô vendo aqui A capa é mais grossinha É um pouquinho mais Difícil de tirar Mas ó Você vai tirando Ainda preciso Me familiarizar Com ele Pra aprender A mexer Mas eu achei Super válido Porque agora Eu posso Escrever Livremente Depois eu Organizo As matérias Do jeito Que eu quiser Então galera O vídeo De hoje Foi esse Várias Comprinhas Coisas legais Aí pra vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse estilo de vídeo Se gostarem Já deixa um ok Deixa um like aí pra mim Que daqui a pouco Vamos ter mais vídeos Tá bom? Um grande beijo E até o próximo Tchau Tchau